Estamos de volta com a programação da Record TV e a gente dá sequência, série de entrevistas com prefeitos da nossa região. E hoje, dia 7 de fevereiro, nosso convidado é o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. É sempre muito importante, início de ano, a gente fazer um balanço do que foi o ano passado, 2022. Quais os desafios e conquistas, prefeito? Bom, Sandro, eu diria que nós tivemos um ano extremamente positivo. Concluímos a BR-153, que é uma rodovia que corta São José do Rio Preto. A BR-153 é uma das maiores rodovias do Brasil, de norte a sul. Começa lá no Pará e vai ao Rio Grande do Sul. Mas o trecho que está adequado, moderno, são esses 17 quilômetros que cortam aqui São José do Rio Preto. Uma luta antiga, que como deputado federal, trabalhamos muito. O anel viário, 35 quilômetros dentro da cidade. Não que tenhamos feito os 35 quilômetros, não. Mas faltava, ele estava todo segmentado. Porque tinha um rio, tinha uma rodovia, uma ferrovia e nós fomos unindo. Portanto, 100 bairros estão conectados com as rodovias. A Rosto Luiz, a BR-153, a Assis-Satobriand. Portanto, nós temos aí uma integração para facilitar o transporte coletivo, para o transporte das pessoas e também estimulando a ciclovia, as pessoas usarem a sua bicicleta para o trabalho e também para o lazer. Então, eu creio que nós avançamos muito neste ano de 2022. E agora vamos complementar a rodoviária, que também faz parte da mobilidade urbana. Ficará pronta a estação rodoviária de Rio Preto. Era algo que estava aquém da cidade. Tentei transferir dali, mas cheguei à conclusão, depois de não ter sucesso junto ao Legislativo, para transferi-la, resolvi investir. E vamos concluí-la este ano. Espero até no primeiro semestre agora de 2023. Vai ficar uma rodoviária digna, com as salas VIP, com estacionamento. Então, ali o contexto do transporte urbano, os ônibus de pequeno percurso e os ônibus até internacionais estarão devidamente localizados com locais de estacionamento. E as pessoas que transportam, que estão com mala, com crianças no colo, vai ficar muito adequado. Então, eu espero que em 2023 nós venhamos continuar as obras que serão concluídas, como o Teatro Municipal também. Nós estamos concluindo o Teatro Humberto Sinibaldi, que ficará um show. E depois de termos melhorado o nosso quadrilátero, que é o Calçadão e também o Mercadão. A gente viu nas imagens o Mercadão. Hoje é um dos melhores mercadões do Brasil. A questão central, já que o senhor entrou, é a questão dos moradores em situação de rua. Como o senhor está vendo essa situação toda recentemente? A Câmara aprovando o projeto para internação compulsória. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, esse é um tema que está presente em todas as cidades do Brasil. Principalmente as cidades de médio e grande porte. Nós estamos aqui convidando toda a sociedade, porque os problemas de uma cidade têm que ser discutidos na sua integralidade, com o envolvimento de todos os órgãos, de todos os poderes. E aqui nós temos o comitê, que é formado com a presença do Poder Judiciário, doutor Evandro, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Legislativo, a CIRP, a Associação Comercial. E nós temos debatido. É um assunto que muitas vezes é da assistência social, mas muitas vezes é um problema de saúde. Porque é o problema da droga, é o problema daquelas pessoas que perderam o vínculo familiar. Mas nós temos procurado, juntamente com as nossas instituições, e aí nós temos instituições que têm uma larga experiência, porque se a pessoa quiser sair da Rua Santo, nós temos condições. Porque hoje a Prefeitura de Rio Preto, juntamente com todas essas instituições, nós temos todo um trabalho, que é a Casa do Serineu, que são o trabalho que pode ser ofertado pela Secretaria da Agricultura, através das nossas cooperativas. Então nós estamos trabalhando muito essa questão, e eu espero poder avançar para que vidas possam ser recuperadas. Porque ninguém vive feliz na rua. Eu acho que é um trabalho social, um trabalho de saúde, e que nós temos que trabalhar muito esse aspecto psicológico. Vamos falar da atualidade ainda, questão da chuva, que é sempre bem-vinda, mas traz algumas consequências, como um mato alto em vários terrenos. Aliás, a Prefeitura acaba de fechar uma parceria ali para intensificar a fiscalização. Sim, ontem nós tivemos uma reunião, onde firmamos uma parceria de atividade delegada. Depois de firmarmos com a Polícia Militar, e agora firmamos com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, que vai contribuir em muito, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, para que nós possamos ter cada vez mais a participação de todos. E a Polícia Ambiental procurando fazer esse contato direto, no sentido de evitarmos o mato, no sentido de termos o maior cuidado, porque nós temos os pontos de apoio. E, por isso, colocar aquilo que é despejado, que é descartado da casa, possa estar no devido lugar, para evitar todo o transtorno que traz o lixo, que traz aquilo que não está no devido lugar. Então, nós temos que ter, não pode aqui, mas pode ali. E a Prefeitura de Rio Preto tem esse objetivo, de ter uma cidade padronizada, uma cidade organizada, e envolvendo todos os poderes. E agora, esta parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a Secretaria com a Polícia Ambiental, nós vamos poder avançar e fazer com que a cidade fique melhor ainda. O outro ponto, com relação à chuva, são os danos, excesso de chuva, danos na pavimentação. Como é que o senhor está? A propósito disso, o mês de janeiro, todos sabem, nós vivenciamos isso. A chuva foi maior, 36% a mais do que a média dos últimos 10 anos, só para você ter uma ideia. E aí, você tem a água, ela corrói a pavimentação. Sim. Agora, nós temos que considerar que Rio Preto tem hoje uma das cidades mais bem estruturadas, em termos de micro e macro drenagem. Nós avançamos muito. A rigor, poucos foram os problemas. Não que tenhamos enchente. Nós temos, muitas vezes, uma enxurrada forte, que, terminada a chuva, imediatamente, 15 minutos depois, a rua já está toda totalmente seca, sem problemas. Então, eu quero dizer que uma chuva de 100 milímetros em uma hora pode constituir um problema, mas a cidade de São José do Rio Preto, em função dos investimentos que temos realizado ao longo desses anos, estou completando o 15º ano como prefeito de São José do Rio Preto. Quatro mandatos. Sempre investindo em infraestrutura, no setor de água, na questão do esgoto. Rio Preto, quando assumi a prefeitura pela primeira vez, tinha 3% de esgoto tratado. Hoje tem 98%. Estamos acabando de concluir também a elevatória para colher o esgoto lá de Talhado, do distrito de Talhado. E ampliamos a estação de tratamento de esgoto e também a estação, a ETA, estação de tratamento de água. Prefeito, 2023, o que a população pode esperar do senhor no comando da prefeitura? Quais as ações que vão ser destaque? Olha, nós acabamos de receber uma escritura ali no IPA de um milhão de metros quadrados. O IPA era Instituto Penal Agrícola. Foi lá atrás, nos anos 40, nos anos 50, escola técnica. Nós vamos transformar aquilo num parque. Vamos ter ações ligadas à Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura e também à Economia Criativa. Porque hoje, Sandro, nós temos que ter muito presente que a evolução, o desenvolvimento, a questão do robô, há uma mudança hoje muito grande e nós temos que buscar soluções alternativas para termos empregos. Emprego porque 2040 vem aí, 2050, e nós precisamos preparar a cidade, preparar a nossa sociedade para esses novos tempos de empregos diferentes, empregos inovadores. Então, esta é uma área que nós queremos atingir, além de concluir essas obras que nós estamos com ela em andamento. E sempre trabalhando a infraestrutura da cidade, ruas pavimentadas, cidade bonita, cidade organizada e educação e saúde. O Hospital Municipal. Entregamos o Hospital Municipal. Inauguramos três escolas no ano passado, três UBSs e vamos cada vez mais consolidar esse serviço, além da prática do esporte, por todos os setores, recuperando os equipamentos e promovendo. E uma cidade de eventos. Vão ter agora grandes eventos esse ano e evento gera emprego, gera renda e é isso que nós precisamos fazer para a nossa cidade. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Um ótimo 2023. Igualmente para você e para todos os telespectadores. A gente segue com a nossa programação.